O que é isto que vem aqui outra vez? Não pode ser, nem parecem eles tão diferentes Ai, é a borla, já sei Virarem a borla para o outro lado Ah, porque ireis? Numa descida a descer para baixo Tinha a cara como um tacho Quando vi a minha prima Ah, mulher, deixa-me aqui Tu nem sabes o que eu bebi Só parecia na futalina Dá-me a dar tudo em calor Estou aqui cheio de suor Estou nervoso com certeza Ao introducer a maneira Cheio de alvor que está a brequeira Bebi um batido de legereza Foi dito e feito Parecia um foguete Só cheirava de fim Ah, boa, boa Andámos bem à toa Eu não me tinha em mim Pescocequinha e a linha, a linha Intei a rebeler por chão A legereza sempre, sempre a subir Só me dava para rir Andei com as saias na mão Andei com as saias na mão Fizcocequinha e a linha, a linha E em terra, relevo o chão A legereza sempre, sempre a subir Só me dava para rir Andei com as saias na mão Andei com as saias na mão Andei com as saias na mão Numa descida descer para baixo Tinha a cara que montares Quando vi a minha prima A mulher deixa-me aqui Ah, boa, boa, boa Andámos bem à toa Eu não me tinha em mim Fizcocequinha e a linha, a linha E em terra, relevo o chão A legereza sempre, sempre a subir Só me dava para rir Só me dava para rir Andei com as saias na mão Levado a casa, a albergueiras Aquelas cantilheiras Querem a carnaval Levo a borla à cabeça E antes que a doitência Já nasce no ambiental Escocequinha e a linha, a linha E em terra, relevo o chão A legereza sempre, sempre a subir Só me dava para rir Andei com as saias na mão Andei com as saias na mão Andei com as saias na mão Vamos lá, vim, só vim bailar ao brequeiros Albergueiras Outra vez Isto não é para parar Ai, que gente ligeira Albergueiras Albergueiras